E agora é hora do Respostas Bobas para Perguntas Dolens. Ei, você é um corredor? Não, sou um criminoso fugindo. Ei, você é um corredor? Não, sou um jogador de baseball tentando pegar a bola. Ei, você é um corredor? Não, tô amolecendo um par de sapatos de corrida pra um amigo. Ei, você é um corredor? Tá bom, tá bom, eu desisto, eu sou um corredor. Ah, pena que não é um nadador.